Opa, chegamos pessoal, o Zizo mais falando com vocês e no episódio de hoje eu vou trazer mais um vídeo de FS para vocês Dessa vez Biochoke, pode ser antigo já, só que eu não zerei ainda, então vou zerar junto com vocês aqui e ver qual que é Essa parte aqui para mim é nova, vamos ver para onde é que eu tenho que ir Possivelmente eu tenho que seguir a flecha, opa, o que que é isso? Livy, IV é para usar as magias, tipo assim Não fuma crianças, você morre e ai você vai encontrar seu vô no céu, isso não é legal Apareceu legal na teoria, mas não é, papai vai ficar triste O que que tem para cá O que que tem para cá O que é isso? Nossa, está demorizando para renderizar aqui as coisas Que eu vou te contar, o PC hoje não está muito a fim de trabalhar Mas tipo, o que é complicado cara Subindo aqui, subindo, subindo, subindo Eu tenho que ir para lá Não, acho que eu já passei por aqui Eu estou meio perdido nesse jogo ainda Porque eu joguei algumas partes Só que eu não lembro onde é que eu salvei exatamente Pô, para onde é que eu tenho que ir, vamos ver Hum, eu estou aqui Se eu subir eu vou vir para... Espera, espera, aqui Vem para cá Aqui eu tenho que ir para lá Ah Espera Espera, vamos pensar um pouco Vamos pensar um pouco O que que é isso aqui? Não tem como passar por aqui, por exemplo Ah, imagina aqui Eu tenho que ir para lá Eu tenho que ir para lá Eu tenho que ir para lá Não, não Não, não tem É droga Ah, caraca É complicado quando você não sabe o que fazer no jogo Vamo vir para cá, vamo subir Não tem ninguém, isso aqui vai ser muito tedioso Ok, agora Vamos ver onde é que a gente está Eu tenho que vir para cá Isso, tá boa Siga a flecha ali, né Opa, malandrinha, malandrinha Opa, malandrinha Opa, malandrinha Opa, malandrinha Opa, malandrinha Eu não quero te hurtar Nossa, sensibilidade Está muito alta Vou ter que baixar um pouco Aguenta um pouco aí Ahhhh Precisamos mais controles Um para baixo Ah, agora deve estar bom E para aqui Zoom Ah, não Ah, agora está bom Agora está bom Vou pegar um PC aqui Vou pegar um PC aqui Vou pegar um PC aqui Deixa eu olhar Onde está aquele cara Que estava em cima Isso que é uma Sentry Onde é que eu posso te ajudar? Não vai vir para mim Ahhhh Cara, você podia vir até aqui, né Para facilitar mesmo Eu vou só seguir a flecha Ver se eu vou pegar uma animada no jogo Porque aqui está complicado Vamos para cá Faz para lá Nossa Nossa caramba Eu estou caindo aqui Eu estou bem perdido Vocês não fazem ideia do que eu estou perdido Mas vem para cá, vem para cá Cadê a mulher? Eu acho que ela morreu Tadinho Ah, quero ver Grana, valeu Descanso em paz aí Que Jesus te abençoe Para mais gente morta O que é gente morta? O que não falta, né? Porque o que é um videogame, verdade? O que é um jogo sem gente morta, né? Gente morta é o que tem que ter em tudo quanto é lugar, assim Fica muito mais divertido Não, estou brincando Não mata pessoas As coisas não ficam mais divertidas quando você mata pessoas A não ser que seja um lançamento do filme do Batman Olha... Nossa, caralho Ai, eu acho que eu fiz cagada, meu irmão Ai, eu fiz cagada Ai, eu fiz cagada Fapai do céu Não, não Sai do perigo Troca arma Eu vou morrer caralho Eu vou morrer caralho Eu vou morrer, não Não, 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 não Não faço como é que eu uso a vida Não lembro como é que eu uso a vida, droga Minha vida se eu não lembro como é que eu uso a vida Não, não é assim que eu uso a vida Ai, eu vou morrer, eu vou morrer gostoso O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso aí? Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Eu comecei a discutir com um homem e depois eu lembro quem a gente signou meu cheque O que eu troca as balas E eu vou ver não, é um T F, F, ae, boa Vamo pra cima, vamo pra cima então Eu sei que eu vou morrer Droga, eu não vi minha vida cara Ah, onde é que eu vou voltar agora Não, 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 não Não briga, não Caramba o tiro O cara é muito potente É um tiro potentaço Por que que eu to com uma câmera? Eu quero tirar uma foto do cara, é Bem isso Não, 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 não Sem jogar bomba em mim Sem atirar em mim também, por favor Isso não foi a ideia mais inteligente Que eu já tive, eu admito Não, não, não Pô, não era isso que eu queria Não era isso que eu queria, que droga Eu vou ter que pressionar Eu não sei como é que vai ter gente me xingando Falando isso É pra que? Eu não lembro não Isso aqui, taca fogo Pra mim é magia Claro que eu to me perdido Cadê? Cadê? Oh, oh, oh Calma aí, mano Não, não Pô Eu to totalmente sem tiro Eu to totalmente ferrado Cara Não sei o que ele fez jogar Não tem como jogar nessas condições Não, 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 não Eu vou morrer Você fez barulho, eu vou morrer Onde é que ele ta aqui? Agora eu vou matar ele também Quase toda a vida dele, eu não vou matar o cara Cadê? Ai Pega a porra Vai morrer Vai morrer Vai, droga Tiro de novo Droga Agora eu te mato Agora eu te mato, questão de honra Agora tu vai morrer ou meu nome não é Hitler Pega a porra Pega a porra, desgraçado Morre maldito Não, não, não morreu ainda Não morreu, não morreu Ah, droga, droga Pô cara, você não morre, você não tem mais vida Tá na hora de você morrer Quando você não tem mais vida, você morre Mr. Bubble Mr. Bubble Eu vou, vou, vou salvar ela Ela é loira, vou salvar a loirinha Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu choro Tá tudo bem Nossa senhora vai continuar feia que nem essa Puta merda Que maravilha Ai, vida Ah, poderia tacar do fogo nisso aqui, não Igual já foi O que que é Tenenbaum wants to reward you To reward you Will be side Ted Beard at Greeter's Garden Ok Eu não sei onde é que tá o Ted Beard Não sei onde é que é o Greeter's Garden Não sei como é que ela vai recomeçar Não sei como é que ela vai recomeçar Não sei como é que ela vai recomeçar Isso Uh, já era Alcádia Glen Vamos pra Alcádia Glen Eu tô totalmente ferrado Eu tô muito sem tiro E tem muita gente aqui Eu não sei porque eu ainda tô explorando Afa Eu tô totalmente ferrado Obrigado Ah, nossa Nossa, de onde é que eu vi isso Opa Eu vi risos Você está rindo de mim? Quem está rindo de mim? Ninguém ri de mim Ninguém, ninguém Ninguém Morreu tio Pobre Merda Um dia são bombidas hoje em dia Isso aqui tá muito pedioso Eu vou procurar alguma coisa mais animada Tipo, mexer em lamparilha No meio da água Isso é muito mais animado É, não tem nada pra cá O que que tem aqui? Opa Nossa Senhora Ah, caralho Isso não é bom Isso não é bom Isso não é nem um pouco bom Onde é que esse cara foi, meu? Caraca Caraca O cara é o Doutor Manhattan O cara some assim Não deu nada Oh Ouvi risos Meu Deus Eu quero esse da vida Ah Vai 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 Obrigado Ah, deu, 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 deu Aqui tem Ai, munição, munição Não, o que que é isso cara? Não quero isso Eu não Cadê o mouse Cadê? Mais pra lá Mais um pouquinho Mais Desce porra Aí Caramba Cara Não 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 Caramba Cara Cara Que desgraçado Que diabos é esse cara, meu? Meu Deus Cara Eu vou morrer Não 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 Que máscara é desse cara? Esse cara é macumbeiro? Pô, o fio do Belzebub? Vem aqui. Vem aqui, Chucaveira. Chucaveira, vem aqui. Cadê? Chucaveira! Vai levar. Vai levar. Acabou meus tiros. Acabou meus tiros de novo. Ah, eu tenho tiros de choque. Cadê? Vem aqui, Chucaveira. Chucaveira. Toma. Toma. Isso. Acerta no pilar que você mata ele. Cadê? Vem. Vem. Toma, desgraçado. Meu Deus, cara. Que submundo você veio. Manda um beijo pra Zazel aí. E pro Belzebub também. Se encontrar o Lulu, fala que eu mandei um abraço. Vou seguir a flecha agora. Vamos ver quantos que faltam pro nosso objetivo. Deve faltar muito ainda. Tentar chegar pelo menos em um objetivo nesse gameplay aqui. Depois a gente corta. O que foi isso? Ah, eu não tô vendo. Eu descobri que não apareceu alguma coisa. E me pedi que eu estabeleci uma pilha de centro. Por quê? O que é que o rabo? O que é que o rabo puder se sentar com a caneta e pretender que era um paradis. O que é que eu senti na caneta? Caramba. Nossa. Caramba, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, morri. Droga. Pode eu não passar disso? Ah, eu tenho o poder de ter um cinético. Verdade. Às vezes eu esqueço que eu tenho as coisas. Ah, que ursinho que ela querendo me dar o presente. Ah, não sei o que é isso, mas obrigado. Causes a big debt protection for our briefing time. Ah, não, eu não quero isso. Obrigado, Ursus, mas eu não vou querer. Caramba, como é que você morre? Eu tô com mal na minha boca. Ah, eu posso me enverar nas coisas? Vamos ver, eu vou botar minha vida, isso é bom, porque eu não gosto de ter vida. Ok, eu sei. Ah, mais um só para plasmar. Agora eu posso colocar mais um aqui. Ok, eu sei, tá, beleza. Vou botar um desse aqui também, não. Eu vou botar mais dano, eu não sei. Dá para botar mais dano. Isso aí. Ok, eu clico aí e não acontece nada. Não sei o que é isso. Eu sei que tá em pitch. Eu não sei o que é isso. Ah, tudo que eu tava mexendo ursinho, eu tava comprando coisa. Nossa, tu me enganou, menina, tu me enganou. Pô, sacanagem isso. Ah, vamos seguir nossa vida, nossa missão. Vida boa. Não me engano nada. Ah, barulho, 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 que passa. Tá, pera aí. Agora eu vou ter que usar. O que é isso? Ah, não. Eu tô acertado. Ah, não, eu tô acertado os inércitos aqui. Atira. Não, vai, atira, atira. Boa, 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 garoto. Mais uma, mais uma. É tipo um pequeno de mesa. Vai, pude mim. Valeu, abraço. Cerra aí, espertão. Vai me explodir? É. Uma vez você pode até conseguir mais uma. Mas... Vamos tomar uns goró aqui para ficar muito louco. Ficar louco é muito da hora. Ainda mais quando você tá 5 mil LEGO Submarinas. Meu Deus, cara. Que susto, meu irmão. Não faz isso comigo, Big Daddy. Cara, eu até ia te matar, cara. Mas eu tô tão ferrado. Eu sei que... Electro buff. Mas o que isso faz? Ah, você quer tirar mais. Não, eu tô com pouco tiro. Se eu for tentar matar ele, eu vou morrer, certeza. E eu não tô vendo nenhuma Little Sister por aqui. Então eu acho que não tenho pra matar ele. Ah, droga. Droga, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso mesmo é seguro. Tá. E agora eu vou ter essa. O que é isso? Eu sei que não tem... Eu tô morrendo aqui? Eu vou morrer se eu ficar aqui dentro? O que tá acontecendo? Eu tô na câmera aqui Eu tô na câmera aqui Eu tô na câmera aqui Eu tô vendo isso Vê... Eu tô na câmera Você não tem que ficar aqui Eu não Tá, vem pra cá Isso aí É Acho que por hoje tá bom aí pessoal Acho que foi um episódio bem grande Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo É só que eu trago mais Eu não sei Ele não é tão dinâmico quanto os outros jogos Mas dá pra se divertir bastante Aqui também eu peguei uma parte que eu... Eu meio que já tinha passado Agora essa parte que eu não joguei De como eu já tinha passado antes Já tinha uns inimigos mortos Mas agora eu acho que ele começa a ficar um pouco mais animado E a porta fecha na minha cara O que é isso? Vem, vem, vem Vem, toma Que engraçado Não, não, não Toma, toma, toma Opa Aqui não, aqui não É dar toda a sua grana Isso, eu tô em batalha Eu vou roubando todo mundo Eu sou nadir Eu sou nadir proxeneta Não tem hora pra não roubar essa Ai, mulher do inferno Vai arrastar ferro no chão Eu... É... Então eu acho que é isso aí pessoal Se vocês quiserem mais vídeos Meu Deus do céu, cara Agora é o Beelzebú de verdade Vem aqui, tio Anzo Vem aqui, tio Anzo Vem aqui que eu vou te purificar, rapaz Vou te jogar água aberta, maldita Pra onde é que ele foi Eu vou seguir ele, cara Que diabo é isso, meu irmão? Esse jogo tá me dando cada vez mais medo, cara Ah, ah O que é isso? O que é isso? Ah 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 Eu vou ali mesmo É a mesma máscara que o outro cara tava Tá louco aqui? Nossa, agora eu tô bebaço Ah Ah Agora sim Ah 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 Queima isso aí Que isso aí, né? De Deus Bem aí pessoal, então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Clique em Like Também se vocês quiserem Pode adicionar o favorito Que isso ajuda muito a divulgação Meu Deus do céu Se vocês quiserem Mas vocês também Podem se inscrever no canal Isso também ajuda Ah Ah Não Ah Caramba, eu tô totalmente sem tiro Ah, não acredito Não acredito Ah, eu não, pessoal Mas vocês se inscreverem aí no canal Ah 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 Vocês vão receber as atualizações diárias Porque todo dia tem vídeo aqui no canal Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Não, não, não Sai desgraçado Sai Ah E bem É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah Ah Eu vou indo nessa Beijo dos risos Até amanhã Falou galera Fui Tchau